E o agronegócio, o agro, o homem do campo, a mulher do campo, quem faz e acontece nesse país também está presente na Feira Época. Afinal de contas, o curso de agronomia do NITEPAC que mobilize e movimenta essa juventude que está de olho no futuro, na alimentação do mundo está aqui. Thais, acadêmica do primeiro período, conta pra gente. Você já entrou na faculdade, está começando aí seus primeiros passos nessa nova vida profissional. Qual o sentimento de estar aqui, se mostrando para a sociedade, para os seus professores e seus colegas como futura agrônoma? Boa noite, é uma satisfação imensa estar aqui representando um curso que eu amo tanto, que desde novinha sempre fui apaixonado pela sua vida no campo e eu estou aqui sempre para representar o que for possível. Maravilha, está vendo? Já começou bem. Carlos, você está no quinto período e aqui tem equipamentos, tem trator, tem equipamentos que vocês utilizam nessa lida diária. As pessoas que visitarem aqui, vocês vão poder mostrar para elas um pouco da vida acadêmica? Sim, com certeza. Já a segunda vez que nós participamos aqui, ano passado nós estivemos e novamente estamos aqui com outra proposta, né? Estamos aqui trazendo um pouco da nossa vivência diária no campo e também trazendo a nossa tecnologia que nós proporcionamos para os nossos acadêmicos no dia a dia e nas aulas práticas. Bom, professor Carlos Cicinato, coordenador do curso, aqui você aproveita, o ITPAC aproveita para interagir com os alunos e a comunidade, mas a comunidade com a instituição, qual o sentimento de ter esse envolvimento? Pois é, Divino, a proposta do curso de agronomia aqui na feira é justamente estreitar cada vez mais a relação do mercado com a academia. E o curso de agronomia vem traz justamente máquinas, implementos agrícolas, alguns equipamentos que são utilizados dentro do curso de agronomia, realmente mostrando qual que é a estrutura que o curso de agronomia tem para a sociedade. Além disso, doação de mudas. Quem quiser, vem aqui na feira, no Instituto de Agronomia, pega aqui sua muda de IP, uma ponta tão bonita e nativa aqui da nossa região. Quem não admira, quem não gosta de uma flor do IP na época que ela floresce aqui na nossa região, é tão bonito, né? E você pode ter um IP particular seu através da muda aqui do ITPAC, é isso? É verdade, vem florir na época do IP, vem coletar aqui a sua musa e realmente é uma oportunidade que o curso de agronomia está dando aí à comunidade em doar algumas mudas de IP em parceria com a Prefeitura. Maravilha, está esperando o que? Na hora de vir aqui na feira época, não se esqueça, entre os estandes do ITPAC tem esse da agronomia que está sensacional e você vai entender um pouco mais desse mundo agro que é fantástico. minhas ali na feira época, não se esqueça do ITPAC tem esse da agronomia que está sendo aceita na súa.